O vídeo a seguir, foi aprovado por um Dugizinho Vida Louca. E aí, galera, tudo na paz? Então beleza, como prometi, o vídeo dos comerciais super bizarros que tinha postado, atingiu a meta de 2 mil likes, isso mesmo, caso você não viu, vou deixar o link na descrição, e como prometido, hoje irei mostrar 5 comerciais perturbadores e estranhos parte 2. Você acha que já viu de tudo? Pois é, e que não viu meu aprendiz sem máscara, é um terror ao vivo, cacaca, brinxamo você meu filho, agora continuando, vamos começar com uma bem de leves, com a famosa Coca-Cola, além dessa existem outras bem bizarras, olhem só. A autêntica fórmula de Coca-Cola está escrita em um pequeno grano de arroz. Este grano de arroz está dentro de um caracol, protegido por dois castrejos armitaños, escondidos em um monedelo de uma húdla, encerrado dentro de um cofre inca, com uma maldição em todo aquele que o abra, que está na cubierta de um barco pirata, que foi tragado por uma ballena prehistórica, atrapada dentro de um volcão extinto, custodiado por um suricata gigante, com dois cabezas, em uma isla desierta que só vê a luz do dia por dois minutos ao ano, devido a insondáveis e complexas marxadas. Não vamos dizer que tem a nossa fórmula secreta, mas podemos dizer que não tem, sem conservantes adicionados, nem aromas artificiales. Pra quem não sabe espanhol, aqui ele diz que a fórmula está secreta, está em um grão de arroz cacaca, parei. Agora vamos para um comercial, japonês, isso mesmo, essa também é bem de leves, e ao mesmo tempo engraçado e sem sentido, trata-se de um comercial de salgadinhos cacaca. Consome, Consome, Consome Punch. Consome, Consome, Consome Punch. O fodaê que essa música não está saindo da minha cabeça, Consome Punch, meu Deus. Partiu próxima, agora da poderosa marca Axie, que também tem muitos comerciais bizarros, mas eu acho esse um mais estranho, e quase sem sentido cacaca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comparem no cara, se isso fosse real, a primeira coisa que ele ia perder pra as meninas seria a barra de chocolate, que tem no meio das pernas, aquela carinha, cacaca. Olhem a cara dela, só de olho. Se você viu o primeiro vídeo, então olhem só, o homem sorvete voltou cacaca. Isso mesmo, agora fizeram a segunda parte. A CIDADE NO BRASIL Reparem que ele aqui já comeu sua cabeça, e agora ele está em um sorvete. Meu Deus, minha cabeça bugou agora. E finalmente, o mais bizarro de todos, mais do que o homem sorvete. Em 1971, a empresa de brinquedos Renko, decidiu lançar a linha de bonecas chamada Laú Galote. Bom, como não sei inglês, vou traduzir, porque eu sou gole tradutor. Cacaca gostaram dessa. Enfim, a linha de boneca risonhas, olhem que fofinhas, as crianças vão adorar mesmo só que não, risos. Listen to Renko's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button, and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Renko. Ô Magodim, que bizarro, esse sim é muito perturbador. Bom galera, se quiserem a parte 3, então já deixe seu like. E assim que chegar aos 2 mil de novo, estarei trazendo a parte 3. Agora quero que me responda, qual desses você achou mais bizarro. E não esqueça de comentar hashtag sou mascarado, assim fica mais fácil de responder e de você ganhar um salve. E já que tocamos no assunto, salve para Leo S. Moreira. Não te interessa, Cris Redfield. Senhor Anonymous, Igor José 5, Carlos Daniel BR 15, Estefane Nunes, Eliane Campos, Vitória Games. E por último e não menos importante, Marcio Furtado. Então segura ela, que estou indo cacaca. E como viram muitos querem o CD da banda dos Brodin. Então vou deixar o link do canal deles na descrição. E vocês devem comentar lá. O sorteio será quando o canal da banda chegar aos mil inscritos. Então corram lá e conto com vocês. Por enquanto é isso pessoal, espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueçam de ajudar o canal com joinha ou like. E se inscrevam para não perder meus vídeos. E me siga nas redes sociais. Que de vez em quando, posto algumas cositas engraçadas. Russos russos, ops, risos risos. É nóis. Bons sonhos. E se inscrevam para não perder meus vídeos. E se inscrevam para não perder meus vídeos. Tchau.